Vamos supor que gerimos uma escola e nessa escola há uma população de alunos. Esta é a nossa população. Queremos perceber como é que estes alunos se sentem acerca da qualidade da sua instrução matemática. Então o que queremos fazer é uma sondagem e temos apenas de decidir quem é que vamos selecionar para nos responder a essa mesma sondagem. Uma opção é abordar todos os membros da população. Aí já seria um censo e não uma sondagem. Mas vamos imaginar que é uma escola muito grande. Pode ser uma universidade e há 10 mil pessoas nesta universidade. Não é possível falar com toda a gente. Então em vez disso vamos escolher uma amostra dessa população para nos dar uma indicação de qual é a opinião dos alunos da escola. Vamos escolher uma amostra. Vamos escolher uma amostra desta população. Para que não haja enviesamentos, para que tenhamos a melhor hipótese de ser representativo de toda a população, é desejável que a amostra seja aleatória. A nossa amostra pode ser aleatória. Ou não aleatória. Ou não aleatória. À primeira vista, parece até ser bastante fácil fazer uma amostra aleatória. Mas quando vamos realmente criar uma, verificamos que nem sempre é assim tão fácil como podemos pensar. E entre os vários tipos de amostra aleatória, uma delas é a amostra aleatória simples. Simples. E esta diz-nos que, por exemplo, podíamos atribuir um número a todas as pessoas nessa escola, ou talvez elas até já tenham um número de identificação de aluno, e bastará ir buscar um computador e usar um gerador de números aleatórios para escolher, por exemplo, 100 pessoas, os 100 alunos. Vamos dizer que é uma amostra de 100 alunos a quem vamos fazer a sondagem. Isto será uma amostra aleatória simples. Estamos a abordar a população total e a escolher... Vou desenhar. Esta aqui é a população. E estamos a escolher aleatoriamente pessoas. E sabemos que é aleatório porque existe um gerador de números aleatórios que nos permite escolher os alunos. O resultado é bastante bom e é improvável que tenhamos enviesamentos nesta amostra. Mas existe essa hipótese. Hipótese de, por acaso, o nosso gerador de números aleatórios escolher, por exemplo, um número de rapazes e raparigas desproporcionado, ou um número desproporcionado de caloiros, ou um número desproporcionado de finalistas de engenharia versus finalistas de inglês. É uma possibilidade. Mesmo que seja uma amostra aleatória simples, e mais uma vez, é mesmo aleatória, há a possibilidade de que não seja representativa para a população total. Para evitar isso, há outras técnicas à nossa disposição. Uma outra técnica é a amostra estratificada. E a ideia por trás é considerar a nossa população total e, essencialmente, estratificá-la. Por exemplo, vamos imaginar que queremos, vamos considerar a mesma população, mas agora vou desenhá-la como um quadrado, apenas por conveniência. E vamos estratificá-lo. Vamos imaginar que estamos preocupados em obter uma amostragem apropriada de alunos de todos os anos. Vamos estratificá-los em 1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano. E depois escolhemos 25 de cada um dos grupos. Estas são as estratificações. Estes são os alunos de 1º ano, de 2º ano, de 3º ano e de 4º ano. E em vez de selecionar 100 alunos do conjunto completo, vamos selecionar 25 de cada uma destas estratificações. Assim, desta forma. Isto, assim, faz-nos ter a certeza de que estamos a obter respostas representativas de, pelo menos, todas as faixas etárias, ou melhor, de todos os níveis universitários. Pode haver, no entanto, um outro problema quando dizemos que estamos mais preocupados em ter uma representação precisa de homens e de mulheres na escola. E há alguma probabilidade de, se fizermos uma amostragem aleatória de 100 pessoas, por um lado, é provável que seja próximo de 50 por 50, mas há sempre esta hipótese, devido à aleatoriedade, de que a amostra seja desproporcionadamente masculina ou feminina. E isso também é possível para o caso estratificado. Logo, o que podemos dizer é... Bem, sabem o que é que vamos fazer? Vamos... Vou escrever aqui. Há uma técnica chamada de amostragem de grupos, ou amostragem de conglomerados. Amostragem de grupos barra conglomerados. Nesta técnica, o que se faz é obter uma amostra de grupos ou conglomerados e estamos confiantes de que cada um desses conglomerados tem um equilíbrio entre homens e mulheres. Por exemplo, podemos dizer que, em vez de obter uma amostra de indivíduos de uma população completa, bem, vamos dizer que podemos separar... Vamos dizer que podemos separar a nossa população em conglomerados. Estes quadrados mais pequenos podem ser as turmas. E em cada uma das turmas temos uma distribuição equivalente de homens e mulheres, ou bastante próxima dessa equivalência. O que vamos fazer é obter uma amostra das turmas, por isso é que se chama de conglomerados. Uma técnica de conglomerados ou uma amostra aleatória de conglomerados. Porque vamos selecionar aleatoriamente nas turmas, em que cada uma tem um equilíbrio, ou quase, entre homens e mulheres, para que saibamos que vamos obter uma boa representação dos alunos. Mas estamos a escolher uma amostra. Estamos a escolher uma amostragem dos conglomerados, e depois vamos questionar todas as pessoas desses conglomerados. Todas as pessoas numa dessas turmas. Mais uma vez, estas são formas de fazer amostras aleatórias. Temos a amostra aleatória simples, podemos estratificá-las, ou podemos agrupar em conglomerados, e depois escolher aleatoriamente os conglomerados, para depois fazer a sondagem a todo esse conglomerado. Agora, se estas são todas amostras aleatórias, como é que são as não aleatórias? Um caso de uma amostra não aleatória, podemos ter uma sondagem feita a voluntários, ou ter uma amostra voluntária. E para este efeito, podíamos informar todos os alunos da escola que poderiam participar na sondagem, através de um sítio na internet, que, se estivessem interessados, podiam ir lá preencher um questionário. Nesta situação, é muito provável estarmos a introduzir enviesamentos, porque podemos ter apenas os alunos que gostam do nível de instrução de matemática na escola, ou, pelo contrário, ter os alunos que não gostam. Ou, talvez, só os alunos que têm mais tempo. Há, portanto, uma grande probabilidade de introduzir enviesamentos. Os alunos que aderem à sondagem podem estar mais virados para uma resposta ou outra, porque se voluntariaram. Outro método de amostragem não aleatória é quando estamos a introduzir enviesamentos por conveniência, um termo usado muitas vezes. E isto pode ser obter uma amostra dos primeiros 100 alunos que aparecem na escola. E isto pode ser conveniente para nós, porque não temos de fazer o cálculo de números aleatórios, ou fazer estratificações, ou fazer um destes conglomerados, mas compreendem como é que, desta forma, podemos introduzir enviesamentos. Os primeiros 100 alunos que aparecem na escola podem ser os mais diligentes. Talvez tenham uma aula de matemática, bem cedo, com um professor bastante apreciado, ou pode ser ao contrário, o professor não é o melhor, logo pode introduzir enviesamentos. Se deixarem as pessoas voluntariarem-se ou dizerem que vamos fazer aos primeiros N alunos, ou vamos falar com todos os estudantes que por acaso estão à minha frente, e ao estarem à minha frente, é uma amostra por conveniência, pode não ser verdadeiramente uma amostra aleatória. Há outras razões que introduzem enviesamentos, e pode até nem ser por causa da amostragem por si só. Podemos estar a introduzir enviesamentos por causa do texto da sondagem. Imaginem, uma sondagem que diga assim, considera-se com sorte em ter uma formação matemática que poucas pessoas têm acesso? Este texto pode condicionar os alunos a responder que sim, que se sentem com sorte. E se o texto for, gostam do facto de, desproporcionalmente, mais alunos na universidade chumbam a álgebra quando comparado com as outras universidades nas redondezas? Assim, podem estar a condicionar negativamente as respostas. O texto é muito, mas mesmo muito importante nas sondagens, pois pode influenciar as respostas. E uma outra razão, são as pessoas, a chamada de resposta enviesada. Resposta enviesada. E isto são pessoas que podem não querer contar a verdade, ou nem sequer querem responder. Até podem ter receio que, de alguma forma, a sua resposta possa aparecer à frente dos professores de matemática, ou dos reitores, e pensar que, se forem muito negativistas, podem vir a prejudicar os alunos, e por isso podem não ser sinceros. Podem ser excessivamente positivos, ou não responder de todo. Bom, isto é um estudo de nível bastante elevado de como é que podemos abordar as amostragens. Poderão crer que seja aleatório, porque baixa a probabilidade de introduzir enviesamentos, e aqui temos algumas das técnicas de amostragem. Pensem ainda, quando fazem a sondagem, se podem estar a cair no erro de introduzir enviesamentos.